Placas de trânsito, sinalização de advertência, Polícia Rodoviária Federal. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A22, Ponte Estreita, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de ponte ou viaduto com largura inferior à da via. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A23, Ponte Móvel, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de uma ponte móvel interrompendo a via. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A24, Obras, adverte ao usuário da via de interferência no tráfego devido à existência de obras adiante. Este sinal tem fundo e orla externa em cor laranja. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A25, Mão Dupla, adverte ao condutor do veículo da existência adiante de alteração do sentido único de circulação para sentido duplo. Estudante estuda, inéditas 2020, qual o significado da placa abaixo? A26A, sentido único, adverte ao condutor do veículo quanto ao sentido de circulação da via. Pode vir acompanhada de mensagem complementar escrita a sentido único. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que quem vai ter mais chances na prova? Você que estudou com técnicas, metodologia, além de um profundo conhecimento da banca examinadora, tanto do seu concurso como de outros, ou aquele aluno que só leu as teorias, fez algumas questões que o preparatório disponibilizou e foi para a prova com pouca bagagem. Eu aposto em você!